Oi gente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e a receita de hoje é essa sobremesa 3 ingredientes mas antes de iniciar a nossa receita eu gostaria que vocês se inscrevessem no canal deixasse um like e ativasse o sininho que é muito importante então vamos a nossa receita que tá pra lá de saborosa vamos lá então vamos colocar 250 ml de água bem quente aqui um sachê de gelatina de morango vamos diluir bem diluir vou deixar esfriar um pouquinho então aqui eu tenho dois copos e eu forrei aqui com papel papel toalha a minha forma para a gente dar um suporte no copo para ficar assim ó porque eu quero ele é bem tortinho para dar formato na nossa gelatina agora eu vou colocar a nossa gelatina aqui ó até a boquinha aqui toda do copo e agora eu vou levar na geladeira vou deixar gelar e eu volto para gente dar início no nosso creme de baunilha que a gente vai fazer um pudim bacana para complementar com essa gelatina tá então até daqui a pouco Oi gente então vamos a segunda etapa da nossa sobremesa de gelatina com um pudim de baunilha aqui eu tenho uma caixinha com 50 gramas e mais 300 ml de leite a receita pede aqui na caixinha é 500 ml de leite mas eu vou colocar somente 300 ml para ficar bem consistente tá bom agora vamos dissolver e vamos para o fogão fazer o creme tá vamos lá vamos colocar o nosso leite leite aqui na panela e junto o nosso pudim de baunilha e vamos dissolver bem e agora vamos levar ao fogo vamos ligar fogo médio e vamos mexer até formar um creme assim que ele começar a ferver a gente deixa mais um minutinho para cozinhar bem tá e olha gente vamos mexer esse creme por mais ou menos um minuto depois que ele levantar a fervura olha aqui está pronto agora a gente vai levar para esfriar e eu vou mexer até ele ficar na temperatura ambiente tá vamos lá então gente tá em uma temperatura ambiente já bem frio agora a gente vai montar a gente vai montar a nossa sobremesa tá bom vamos lá peguei a nossa gelatina da geladeira já está bem consistente vou tirar aqui da forma olha meus amores como ficou que bacana agora a gente vai colocar o nosso creme de baunilha que é o nosso pudim até preencher a parte que ficou da gelatina tá vamos arrumar e vamos arrumar aqui que eu quero bem bonitinho porque a gente vai decorar com morango isso mesmo aqui está vamos levar para gelar novamente olha aqui ó essa forma vocês também pode fazer uma forma fica bem bacana tá então vou levar para gelar e eu volto para mostrar para vocês o resultado dessa belezura tá então vamos lá então gente voltei com a nossa sobremesa três ingredientes ela já está bem inconsistente olha aqui que bacana que fica olha aqui agora a gente vai decorar com morango e vamos colocar um moranguinho aqui o outro aqui gente fica muito lindo muito apresentável olha e maravilhoso agora a gente vai saborear essa belezura vamos lá gente chegou o momento delicado é a gente saborear mostrar a textura e ver se vale super a pena gente essa diquinha aqui é perfeita é fica maravilhoso olha aqui a consistência disso e olha além de ficar muito rico ele é muito simples de fazer agora vamos saborear eu sei que dá até pena de mexer aqui mas eu tenho que mostrar para vocês a textura como fica ai meus amores que judiação olha meus amores a belezura então eu espero que vocês tenham gostado se você gostou deixar aquele joinha e eu vou saborear esse aqui né vamos lá e e meus amores é maravilhoso vamos lá novamente eu sou dessas né olha aqui ó fui fui e 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